Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O Congresso analisa a medida provisória que inclui no quadro da União servidores federais, civis e militares do Amapá, Rondônia e Roraima, assim como os trabalhadores de empresas públicas desses ex-territórios. Até a Constituição de 1988, os territórios federais eram administrados diretamente pelo governo federal. A partir de então, os territórios foram extintos e os antigos servidores civis e militares foram incorporados aos novos estados e municípios, em processo com inúmeros conflitos que tiveram de ser corrigidos. A entrevistada desta edição do Palavra Aberta é a presidente da comissão mista que analisa a medida provisória, deputada Maria Helena, do MDB de Roraima. Bem-vinda, deputada Maria Helena. Obrigada, Regina. É um prazer estar aqui com você. Que bom a senhora estar aqui para explicar por que a gente vai ter ainda uma medida provisória para tratar desses servidores, já que a gente teve três emendas à Constituição para regulamentar a saída, deixar de ser ex-território, passar a ser Estado. Por que dessa medida provisória ainda? Sim. Na realidade, a medida provisória 817, que hoje está na pauta da Câmara Federal e que nós estamos analisando, essa medida provisória, ela regulamenta a última emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 98, que foi promulgada em dezembro de 2017. Então, nessa regulamentação, ela trata de diversas situações, quais tais? Os servidores da administração direta, da administração indireta, os professores, os policiais militares, os policiais civis, como você falou. Agora, nós estamos discutindo esse assunto ainda através dessa Emenda Constitucional 98, que foi oriunda da PEC 199, de autoria do senador Romero Juca. Que a senhora, inclusive, foi a relatora. Que eu fui a relatora na comissão da Câmara e fui presidente da comissão mista quando nós aprovamos, agora já estamos tratando da regulamentação. Fui presidente da comissão mista, que analisa a 817. E fui relatora da PEC 199 também na comissão especial, que analisou essa medida. Mas, como você falou, os territórios federais, por serem autarquias da União, eram administrados diretamente pela União, através do Ministério do Interior. Então, todos os servidores dos distintos territórios tinham vínculo direto com a União e eram pagos pela União. Com a transformação desses territórios em Estado, no ano de 88, com a Constituição de 88, o artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele determinava que todos esses dois Estados criados, eles seriam beneficiados com transferências, com recursos federais, nos mesmos moldes do que aconteceu em Rondônia. E, em Rondônia, a União continuou repassando e mantendo os serviços e mantendo o quadro de pessoal pelo período de cinco anos. Então, por isso, essas emendas constitucionais foram editadas, no sentido de regularizar essas situações. A emenda constitucional, que foi a primeira, a 19, que é de 98, ela apenas previa o aproveitamento dos servidores que estavam em efetivo exercício quando foram criados esses dois Estados de Roraima e Emapá, ou seja, aqueles que estavam em efetivo exercício em 5 de outubro de 88. Então, o que se pretende através, o que se pretendeu, melhor dizendo, através da emenda constitucional 79, que foi oriunda da PEC 111, que até foi de autoria da deputada Dalva Figueiredo, do Amapá, essa emenda constitucional 79, ela já previu, então, que o período de tempo que esses servidores seriam aproveitados, seria aqueles que trabalharam de 88 até 93, que seriam 5 anos para efetiva instalação do Estado. E agora, essa medida provisória, ela vem acrescentar o que mais? O que ficou faltando ainda dessa regulamentação? Eles recebem aposentadoria? O que falta acrescentar para esses servidores? Na realidade, como a medida provisória 817, ela regulamenta a emenda constitucional 98, que, como eu disse, é oriunda da PEC 199, de autoria do senador Romero Juca, o que se pretendeu com essa medida provisória 199? Especificar algumas situações que não estavam previstas na emenda constitucional 79. Então, para que não houvesse injustiça, para que todos aqueles que efetivamente trabalharam nesse período de tempo tivessem direito de optar para estar nos quadros da União. Porque muitos deles já passaram em concurso em outros órgãos públicos, né? Muitos deles já estão com aposentadoria, então foi dado o direito de opção. Essa medida provisória, aliás, a última emenda constitucional que foi editada, que é a 98, ela previu esse direito de optar e especificou situações que não estavam totalmente claras nas outras emendas constitucionais. E agora, essa medida provisória 817, que regulamenta, então, a emenda constitucional 98, ela esclarece ainda mais, porque como ela regulamenta, quais as situações que poderão ser aproveitadas, quais os servidores que serão beneficiados, que documentação deverá ser apresentada para comprovar o efetivo exercício nesse período de tempo. Inclusive, é um número agora pequeno, né? Reduzido, já que a gente tem quase 30 anos, né? De que foram transformados os ex-territórios em estados, não é isso? É verdade. Ocorre que, de 88 para cá, poucos casos foram reconhecidos. Então, por isso, o número não é tão pequeno, porque, por exemplo, em Roraima, nós temos pouco mais de 100 servidores que tiveram esse reconhecimento e esse direito de opção nesse período de tempo. E quantos ao todo seriam? Em Roraima, não passa de 2 mil servidores, mais ou menos, que apresentaram nesse último prazo, que apresentaram os documentos para requererem fazer a opção. Mas no Amapá é um número maior, então, na realidade, nós não temos esse número comprovado. Eu não tenho esse dado com relação ao Amapá. Com relação ao Roraima, é cerca de 2 mil servidores. Agora, a deputada já foi aprovada na comissão mista, que a senhora presidiu. Eu queria saber a expectativa de votação ainda na Câmara e no Senado. A senhora acha que o texto passa do jeito que veio da comissão mista? Sim, eu acho que o texto, como ele foi aprovado na comissão mista, ele vai ser aprovado também na Câmara e no Senado. E nós temos previsão de votar a medida provisória 817 logo após a votação da medida provisória 811. Então, eu espero que seja, a expectativa é de que seja agora nos próximos dias, porque nós temos prazo. Em 1º de junho, caduca a medida provisória. Então, perde a validade. Então, nós temos pressa nessa votação. Tá certo. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Foi um prazer estar aqui, Regina, e sempre as ordens que foram precisas para esclarecer qualquer assunto que se trate de servidores dos distintos territórios. Eu conversei sobre a medida provisória que trata dos servidores dos ex-territórios com a deputada Maria Helena, que é do MDB de Roraima. Assista esta e outras edições em nosso site, camara.leg.br, barra a palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus